Música Música A história da Associação Sul-Mato Grossense dos Membros do Ministério Público caminha junto com a história do Estado e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, ainda que esta entidade classista seja mais antiga, uma vez que no ato de sua fundação, a instituição ministerial ainda fazia parte do Estado de Mato Grosso, já que a emancipação do nosso Estado somente se deu em 1979. Ao revisitarmos as nossas origens, retornamos ao dia 16 de dezembro de 1978, precisamente na rua 26 de agosto, no centro de Campo Grande. Em uma pequena sala do edifício do Fórum, foi fundada a nossa entidade de classe, a época com o nome de Associação Sul-Mato Grossense do Ministério Público e com a sigla ASMP. A primeira diretoria foi formada pelos associados fundadores. Dr. Arle Cardoso Galvão, Dr. Osvaldo Vieira de Andrade, Dr. Ovidio Pereira, Dr. Adnil Maria da Silva, Dr. Davi Rosa Barbosa, Dr. Afonso Nunes da Cunha, Dr. Arquimedes de Souza Menezes, Dr. José Serveira, Dr. Jevair Ferreira Lima, Dr. Aida Galinho Bezerra, Dr. Manuel Oliveira Gomes, Dr. Aironi Alves Ribeiro e Dr. Ari Fonseca. Compareceram 26 membros do Ministério Público e me parece que iam compor o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, 38 ou 39 membros. E esses 26 criaram a associação, votamos no mesmo dia a criação do estatuto da coisa e com a instalação do Mato Grosso do Sul começou a funcionar então em agosto de 79 a Associação Sul-Mato Grosso do Sul do Ministério Público. Um fato característico disso é que nós tivemos uma primeira eleição disputada com duas chapas e uma diferença, se não me engano, de três votos de uma para a outra. Já no seu registro, a ASMP começou sua caminhada de trabalho para garantir aos membros do Ministério Público a autonomia e a autoridade necessária para guiar a instituição em meio aos entraves que tomavam conta de todo o cenário nacional em pleno período ditatorial e de grande comoção e resistência por parte da sociedade brasileira. Você se transformava em promotor através de nomeação política. Até havia uma expressão que era muito usada naquele tempo, que eu vou repetir aqui para vocês, que o promotor de justiça naquele tempo, ele era nomeado em português e demitido em latim, que era chamada demissão ad nutum, então, porque era tudo político. Você era nomeado promotor por um ato do governador do Estado. E se em algum momento na Comarca, quando você estivesse trabalhando, você deixasse de atender algumas pretensões políticas, no outro dia você não era mais promotor. O governador, correto? O governador, através de um ato, te demitia. Então, quer dizer, não tínhamos nenhuma garantia institucional. Na minha avaliação, esse era o ponto nodal de toda a questão. Em 1982, veio a primeira grande mudança. Com a lei complementar à Constituição Federal nº 40, barra 81, a Defensoria Pública foi instituída e separada dos quadros do Ministério Público, passando o Ministério Público Estadual a ser constituído somente por promotores e procuradores de justiça. Ela foi sancionada no dia 14 de dezembro de 1981. Foi transformada em dia nacional do Ministério Público. A partir dali, nós passamos a enfrentar lutas muito grandes para que pudéssemos alcançar tudo aquilo que nós queríamos, aquilo que nós pretendíamos para o engrandecimento da nossa instituição. Foram anos de muita luta. Éramos uma instituição que não tínhamos nada. E graças a essas lutas todas, que não foram fáceis, foram muito difíceis, hoje nós podemos dizer que temos tudo. Graças a Deus. Em 1985, a SMP teve sua primeira grande mudança física. A associação foi transferida para um prédio novo, na rua Antônio Maria Coelho, onde passou a contar com uma nova estrutura para atender aos promotores e procuradores de justiça que compunham o quadro associativo de todo o Estado. O Ministério Público, quando ele foi instalado, ele funcionou um período no gabinete do nosso colega Oswaldo Vieira Andrade, lá no fórum. Não havia contribuição dos colegas para sustentar a associação. Então, nós tínhamos uma secretária, que era a Maria, que ela ficava, às vezes, dois, três meses sem receber. E aí os promotores se cotizavam e pagavam. Dali daquela coisa, nós alugamos um prédio na 26 de agosto, quase esquina, com a rua Barbosa, e ali funcionou muito tempo a associação. Neste mesmo ano, foi regulamentado o Fundo de Assistência Médico Hospitalar e o Fundo de Internamento Hospitalar de Emergência, que, posteriormente, no ano de 1989, viria a se tornar oficialmente o FAMI. A partir do episódio que houve com um cidadão aqui, mas até mais tratura, não tem por que esconder. O juiz estava a passeio aqui no final de semana, teve um problema de saúde sério, foi parar no hospital. Ele estava, naquele momento, sem dinheiro, ficou no corredor lá. Quando eu tive... Aí até que a Mansu ficou sabendo, alguém, não, esse moço é juízo, ele foi para a Mansu, e ele foi alguém da Mansu na hora lá e socorreu. A partir desse episódio, eu reuni a nossa diretoria e criamos um fundo, que eu chamava de Fundo de Assistência Hospitalar de Emergência. Quer dizer, se um promotor... Aí, se uma situação dessa, nós disponibilizávamos na hora, depositávamos na conta dele um determinado valor para que ele fosse atendido, socorrido financeiramente. A partir daí, na minha avaliação, é que surgiu a ideia da criação do FAMI, que hoje, para mim, é algo extremamente importante. Eu saí da diretoria da presidência da associação, o colega Zé Rosa assumiu e me designou diretor do FAMI. E aí, então, nós conseguimos colocar o FAMI para funcionar. E houve um período de carência, de três meses de contribuição dos colegas, para depois, então, começar a ser colocado o plano e dando assistência à coisa. E a característica é a seguinte, quando terminou os três meses da carência, que nós íamos começar a atender, o Collor assumiu a presidência e pegou o dinheiro de todo mundo lá. E nós ficamos sem dinheiro e tivemos um colega que veio do interior para Santa Casa, em urgência, precisava fazer uma cirurgia e não tinha dinheiro. e aí a diretoria do FAMI bancou e vamos fazer, nós damos um jeito e tal. E foi feito. E uma semana depois, o Collor liberou o dinheiro das entidades sem fim lucrativo. E aí, então, nós conseguimos pagar a Santa Casa e o primeiro colega atendido pelo FAMI teve todo o atendimento necessário. O FAMI, que até hoje existe, ele foi criado com base no plano de saúde do Ministério Público de Goiás. Nós conseguimos lá, ficamos alguns dias lá fazendo o levantamento, pegando todo o material que eles tinham e aí criamos o nosso FAMI e até hoje o FAMI está aí atendendo e prestando serviço a todos os colegas que são filiados porque não é obrigatória a filiação. Foi em 1985 também que a associação criou a Fundação Escola Superior do Ministério Público FESMIP, que passou a funcionar como órgão autônomo com atividades voltadas para a promoção de cursos de aperfeiçoamento em convênio com a Procuradoria Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e teve sua inauguração em 1986. Neste ano, o momento político atravessado pelo Brasil era da formação da Assembleia Nacional Constituinte instalada no Congresso Nacional com a finalidade de elaboração de uma Constituição Democrática para o Brasil após os 21 anos do regime militar. Em 1986, eu era o presidente da associação quando foi instalada a Assembleia Constituinte ou ela estava instalada quando eu assumi e nós participamos. O Ministério Público atuou muito em conjunto o Ministério Público do Brasil todos na Constituinte para nós conseguirmos essa instituição que hoje é o Ministério Público ela foi fixada lá na Constituinte de 86, 88 e nós passamos a ser uma instituição com todas essas atribuições, com todos os respeitos que nós tínhamos. A verdade é que o Ministério Público que surgiu da Constituinte era o Ministério Público que engatinhava em São Paulo. São Paulo era o Ministério Público mais adiantado do Brasil. Eles tinham quase todas as funções e atribuições que a Constituinte acabou carimbando para o Ministério Público e nós fomos transformados nessa instituição com todas essas atribuições e poderes que nós temos hoje. Já em 1987 a Diretoria Executiva da Associação em conjunto com o seu Conselho Fiscal adquiriu sete terrenos contínuos no Carandá Bosque 1 com o intuito de se construir apartamentos e dependências que viessem a atender os associados do interior e da capital projeto que viria a ser denominado Hotel de Trânsito que também contava com uma área recreativa e de confraternização. Ao lado das edificações e estruturas que iam se somando em 1991 a SMP passou a ter sua própria identidade. Durante a Assembleia foi escolhido nosso emblema associativo com o desenho humanizado da figura do promotor de justiça sustentando o direito perante uma tribuna. Já no ano seguinte em 1992 o projeto do Hotel de Trânsito foi consolidado e a Diretoria Executiva da época entregou no ato de inauguração 16 apartamentos e 4 salas de apoio além de uma área externa que contava com vestiário churrasqueira e quadra de esportes. O local ganhou também piscinas adulto e infantil salão de jogos salão de festas sauna quiosques playground e bar que proporcionou aos associados um espaço de confraternização completo onde até hoje são realizados encontros que promovem a integração fraterna entre os membros do MP seus amigos e familiares. Em clima de recriação relembramos também das formações dos diversos times de futebol da SMP que participaram de torneios por todo o Brasil e sempre simbolizaram a união dos nossos associados que treinavam juntos e viajavam em busca de títulos do Futebol Society para a associação. Após uma trajetória emblemática em todos os campeonatos com algumas finais disputadas comemoramos neste ano de 2018 o título inédito de campeões da 6ª Copa de Futebol Society com atuações primorosas de todos os jogadores empenhados em trazer para Mato Grosso do Sul um troféu que marcou a evolução do time ano a ano dentro e fora de campo. No ano de 1993 foi realizada a transferência da administração da SMP para o prédio do Hotel de Trânsito enquanto que o prédio da Rua Antônio Maria Coelho abrigava a estrutura da Fundação Escola Superior do Ministério Público bem como disponibilizava aos associados consultório dontológico cantina e espaço de sauna e piscina. Como a gente estava num local na Antônio Maria Coelho um pouco apertado espaço bem limitado e a nossa associação foi crescendo em departamentos em pessoal e quando eu logo que eu assumi eu decidi com a minha diretoria que a gente devia ocupar esse espaço aqui que na verdade tinha sido destinado ao hotel de trânsito mas ele era tão pouco ocupado ainda quando praticamente não só as quadras de esporte que o pessoal usava aqui. Então a gente definiu o local como um local de trabalho eu trouxe toda a estrutura administrativa da associação para cá então nós tivemos uma atividade bastante extensa também na luta pela garantia dos direitos do Ministério Público então nunca foi fácil para nós menos os colegas que passaram anteriormente também lutaram bastante cada quer dizer nunca nós paramos em pé de tanto trabalho o cansaço que dava muitas bandeiras mesmo para a gente conseguir novas leis sempre querendo o Congresso sempre querendo tirar direitos garantias individuais do Ministério Público e a gente sempre lutando contra então era bastante desastante eu acho que como continua até hoje com outros assuntos foram várias as atividades que nós conseguimos realizar mas uma coisa que eu tenho assim como muito caro foi a verdadeira união dos nossos promotores e procuradores conseguimos fazer pelo menos uma reunião mensal durante o bienio seja almoço seja jantar ou seja a realização de algum evento o que aproximou os nossos promotores e a associação passou a ser de fato uma referência das famílias do Ministério Público atraindo não somente os membros mas as esposas os filhos e por iniciativa até da minha esposa Bernadette nós criamos o cantinho do sono porque muitos promotores não vinham nas nossas reuniões por terem filhos menores bebês crianças que não podiam deixar com alguma guardadora e esse espaço oportunizou a que todos pudessem vir e nós tínhamos uma enfermeira tínhamos pessoas para cuidar dessas crianças enquanto os pais participavam dos eventos da associação a criação do nosso site possibilitou a que todos pudessem ter acesso mais rápido com a associação eram poucas as comarcas que podiam ter esse acesso funcionava mais o e-mail do que propriamente a web que na época estava disponível apenas para as pessoas aqui de Campo Grande mas acredito que nós fomos pioneiros e a partir daí então a ideia se criou e se aperfeiçoou com as diretorias que se seguiram e hoje nós podemos contar com um serviço bem adiantado bem desenvolvido na área de informática tanto aqui da associação do Ministério Público quanto mesmo da Procuradoria Geral de Justiça e dessa forma agilizo começou a agilizar naquela época e hoje é praticamente online nós temos aí uma comunicação virtual em tempo real de todos os membros do Ministério Público entre si com a instituição representativa de classe e com a Procuradoria Geral de Justiça entre reformas e implementações de melhorias administrativas e associativas no ano de 2001 durante a Assembleia Geral Ordinária a então a SMP alterou sua sigla e passou a ser definida como a que conhecemos hoje a SMMP no ano seguinte uma nova marca de identidade foi também instituída a criação da sua bandeira toda a nossa movimentação classista a gente se apoiava em decisões de Assembleia e houve um amparo muito grande de toda a classe e trouxemos então a bandeira um outro fato de destaque nós na época comemoramos os 10 anos da tribuna do parquê era um jornal que informava internamente a todos não havia esse alcance todo do hoje e-mail rede social e realmente a gente utilizava o meio gráfico correio e era realmente a forma com que a gente se comunicava e enviava as nossas mensagens artigos notícias pelo tribuna do parquê e depois também fazíamos lançamentos extras mesmo em preto e branco para informar era o nosso forte mesmo era o meio impresso era via correios ministério público sempre é vítima de centenas de projetos contra a instituição então a luta classista é constante a gente faz acompanhamento andando pelo país inteiro mas centralizando como se diz fogo em Brasília devido aos projetos que sempre procuram de alguma maneira enfraquecer o ministério público e naqueles anos nós tivemos a primeira grande reforma da previdência em que houve um empenho e uma mobilização nacional da CONAMP e todos os presidentes e associações passamos a atuar bastante toda semana em Brasília inclusive de Mato Grosso do Sul nós fomos num evento em Brasília com ônibus com associados com dependentes enfim foi a primeira grande luta da reforma da previdência que agora volta em pauta e pelo visto continuará em pauta em 2005 o hotel de trânsito que por cerca de 10 anos não registrava nenhum movimento foi reimplementado com um novo projeto arquitetônico elaborado a partir da necessidade de aumento da qualidade de acomodação dos associados do prédio do prédio mesmo eu acho que marca a nossa gestão uma reforma interessante que nós fizemos ali a reabertura do hotel de trânsito da associação que já estava fechado há alguns anos foi um período de revitalização também da fundação escola naquela época com cursos preparatórios para ingresso na carreira do Ministério Público nós fazíamos naquele tempo também várias capacitações pela própria associação então nós tivemos capacitação na área de improbidade administrativa nós tivemos capacitação na área de combate ao crime organizado nós tivemos capacitação em gerenciamento de crises serão eventos promovidos pela escola tivemos no ano de 2006 eu me lembro um grande encontro estadual do Ministério Público que foi realizado em Bonito onde nós reunimos todos os colegiados nacionais então veio o CONAMP veio o colegiado de procuradores gerais foi um evento muito interessante que a gente tratou de crime organizado nesse evento então é tanta coisa que a gente faz num período de dois anos mas eu acho que eu aponto de relevante historicamente foram essas grandes mudanças no cenário brasileiro que atingiram muito o Ministério Público aqueles anos de 2007 a 2009 e olhando para trás já se vão 11 anos que eu tive a oportunidade de presidir a associação foram momentos muito interessantes participamos de discussões no Congresso Nacional representamos a classe estivemos muito com muita ênfase juntamente com os colegas da CONAMP no Senado na Câmara no Supremo pudemos conhecer outros colegas compartilhamos com todos as agruras de termos que lutar diariamente pela manutenção das prerrogativas do Ministério Público que são construídas e foram construídas na história em prol da sociedade e sempre foram objetos de ataque e continuarão sendo objetos de ataque mas foi muito importante aqueles anos para que pudéssemos construir com os demais colegas que representavam outras entidades uma pauta de defesa institucional uma pauta que permeia a todos aqueles que representam os membros do Ministério Público Brasileiro discutimos eleição de lista triplice para Procurador Geral alteração com a possibilidade de promotor concorrer coisa que hoje se cristalizou que hoje se consolidou participamos de eventos com a associação dos magistrados participamos com a Assembleia com o Executivo mas o principal nesses anos em que tive a oportunidade de presidir a nossa entidade de classe o que mais me marcou foi a possibilidade de ter o contato com os colegas de entender as dificuldades dos colegas de participar como presidente mas mais do que como presidente como membro da instituição de um mesmo ideal um ideal de construção de uma sociedade melhor o ideal de fazer valer para o mundo real e de tornar concreto aquilo que a Constituição Federal por vezes traz apenas como promessa então isso me marcou Os anos seguintes foram marcados por intensos debates no Congresso Nacional Nesses dois anos da nossa gestão nós tivemos a oportunidade de participar de vários atos nesse sentido sejam valorizações nacionais como discussão da lei da mordaça chamada lei maluf participei da entrega de mais de um milhão e meio de assinaturas para a lei da ficha limpa que hoje é tão sólida e tão presente na vida política do país então assim nós participamos de vários desses atos à época mas também de vários atos institucionais internos do Mato Grosso do Sul e acredito que o ato mais importante dessa gestão 2009-2011 foi permitir uma delegação por parte do Procurador-Geral de Justiça à época também o Dr. Paulo Alberto de Oliveira de delegar atribuições para que os promotores de primeira instância pudessem propor ações de improbidade e obviamente presidir os inquéritos civis contra algumas pessoas que pela nossa lei teriam atribuição exclusiva do Procurador-Geral então foi um pleito da Associação Sumatogrossense à época e houve a delegação para que todos os promotores de primeira instância tenham atribuição para investigar e propor ações de improbidade contra prefeitos municipais contra deputados estaduais contra membros do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público então isso foi membros do Tribunal de Contras Então isso eu acredito que de todos os atos de todos os grandes feitos e sucessos que nós tivemos nesse período esse é o decisivo porque até hoje essa portaria ela acaba permitindo que a gente combata a corrupção de forma efetiva 2011 início de tudo muitas dificuldades de trazer sair da atividade de fim de promotor de justiça de São Gabriel do Oeste para vir a administrar a associação então nós focamos nos encontros regionais na aproximação dos promotores até porque eu fui promotor do interior na época que assumi a associação uma aproximação dos promotores do interior para trazer essa experiência troca de ideias e informações foi muito bom em 2011 e 2012 da mesma forma avancei na questão da defesa em Brasília sendo presidente da comissão de vencimentos porque era um momento de extrema dificuldade e até hoje persiste isso a não valorização das carreiras do Ministério Público da Magistratura nós tivemos que fazer até uma manifestação em Brasília que foi muito exitosa muito bonita e até hoje vem a memória dos colegas onde a Magistratura e o Ministério Público em peso foram pro Congresso Nacional pedir que fosse valorizado através de uma política remuneratória justa e adequada e também com diversos projetos que começaram ali a tentar solapar a instituição Ministério Público e Magistratura em retaliação clara ao Mensalão 2011 foi nesse sentido 2012 já foi um ano que o clima da política em Brasília aumentou a temperatura ali começou a ser gestionada a PEC 37 a PEC que tirava o poder de investigação do Ministério Público onde tive que contar com a minha exitosa diretoria para administrar aqui além das questões internas tivemos reforma do hotel de trânsito que era uma questão um anseio antigo demos algumas mudanças administrativas mas eu gastei minha energia mesmo foi em Brasília onde a partir daquele final de ano 2012 começamos a ir praticamente toda semana no Congresso Nacional tentar segurar projetos de lei o novo CPC entre outras questões já em 2013 fui reeleito graças a Deus com o apoio da classe como chapa única tive algumas renovações na diretoria e ao mesmo tempo mas o espírito de equipe continuou no mesmo sentido o começo já foi assim a principal batalha eu acho que tido como uma das piores batalhas da história do Ministério Público foi a PEC 37 nós tivemos um problema de desfoco o presidente afastado tivemos que assumir ali juntamente com a Norma e o Nedens e mais toda a sua diretoria de certa forma a coordenação da campanha da PEC 37 tive a honra de batalhar e conversar com mais de 300 deputados federais senadores vivi intensamente isso e por um trabalho de inteligência atuação conjunta conseguimos incluir isso entre até interessante as cinco causas que foi na época do Anônibus e do Basta e acabou virando uma manifestação nacional e graças a Deus e com o apoio da sociedade brasileira a PEC 37 foi derrubada só que isso aí foi só o começo das primeiras batalhas a magistratura aprendeu da necessidade de atuar em conjunto com o Ministério Público a Frentas ganhou um corpo maior a Conampo começou a participar ativamente da Frentas eu fui eleito juntamente com a Norma toda a equipe como secretário-geral e conseguimos fazer o sucessor aí o nosso presidente Lindomar que está aí de forma exitosa que agora fez o sucessor também o doutor Romão então assim é uma colaboração que eu juntamente com a minha diretor com as duas diretorias da associação podemos falar que com muito orgulho participamos fizemos parte da associação de uma forma bem proativa e que hoje graças a Deus com esse registro histórico fica para a posteridade as ideias boas ideias sempre da necessidade que temos de dar o nosso melhor e fica a ideia das boas ideias vamos buscar que os próximos continuem seguindo nesta década a SMMP continuou cumprindo sua função de agregar e unir a classe para isso medidas foram adotadas como em 2014 a realização de permuta entre o prédio da FESMP então extinta para uma área que hoje abriga a sede campo da associação e onde se realizam eventos esportivos e festivos da entidade de classe A Fundação Escola três anos depois de sua extinção deu lugar ao projeto da Escola de Direito da Associação do Ministério Público EDAMP hoje a maior instituição de pós-graduação presencial do Estado de Mato Grosso do Sul contando com uma equipe de professores com titulação acadêmica experiência docente e reconhecimento nas suas áreas de atuação e que formam após o fim de cada curso cidadãos e profissionais altamente compromissados com o estabelecimento de uma ordem jurídica que atenda as finalidades protetivas da cidadania brasileira Faz todo o projeto em 2016 e em 2017 é o primeiro ato da segunda gestão nossa a gente institui a escola e começa o curso e para nossa surpresa dois anos depois é a maior escola de pós-graduação presencial do Estado ela só não é maior que cursos à distância claro mas cursos presenciais na capital hoje é a maior escola de pós-graduação nós temos nove pós-graduações tem sido um sucesso aí dos alunos de repercussão e acho que a associação com isso cumpre uma das suas missões que é aproximar a sociedade do Ministério Público cumpre uma das suas missões que é aproximar os membros do Ministério Público da academia permitir que eles se qualifiquem melhor para que possam reproduzir isso em sala de aula tudo isso é uma facilidade que nós criamos com a EDAMP também para que atenda ao crescimento da associação e a necessidade de ampliação de estrutura física a atual diretoria realizou uma gestão moderna com austeridade e responsabilidade financeira que permitiu investimentos e melhorias em todas as sedes da SMMP e neste ano o seu maior projeto foi finalizado o novo prédio da SMMP uma estrutura moderna e adequada ao desenvolvimento de suas atividades que passa a ser a identidade física de nossa entidade classista e ponto de encontro de todos aqueles que respeitam o Ministério Público e que por ele trabalham essa edificação é o presente que esta diretoria deixará a nossa entidade de classe como marco destes 40 anos de crescimento trabalho e muita luta para a consolidação de uma associação cada vez mais forte e independente com permanente zelo institucional e atenção a preservação do promotor e do procurador de justiça como guias fundamentais para um Ministério Público cada vez mais preparado para defender os direitos da nossa sociedade agora nós temos um lugar adequado próprio e construído com uma visão de futuro imagino que em 30 em 50 anos ali ainda será a sede da associação porque o prédio foi pensado já com uma visão de longo prazo hoje pode ser grande daqui a 30 anos confortável daqui a 50 anos ainda suficiente para sediar a nossa estrutura e as nossas demandas essa foi a ideia da construção desse prédio e coroando todas essas entregas e vitórias podemos comemorar neste ano uma vitória associativa histórica representativa da mais antiga bandeira classista da SMMP que foi a abertura democrática que possibilitará a igualdade de disputa entre os membros da carreira à chefia da instituição ministerial quando nós assumimos a associação em 2015 tínhamos cinco estados da federação que tinham a limitação ao exercício do cargo máximo da instituição da chefia da instituição éramos nós Minas Gerais São Paulo Tocantins e Rondônia dentre esses cinco estados essa é uma matéria eu digo foi a única matéria de mérito que eu falei no meu discurso de posse tamanho era o zelo e o cuidado da importância de a gente chegar aos 40 anos da associação com essa situação alterada então foi um trabalho que desde o primeiro dia do discurso de posse eu já falei que isso era uma coisa muito cara a associação fui eleito e vários colegas já me cobravam isso na época da eleição porque era realmente uma bandeira muito importante e essa essa concretização que se deu recentemente e que valerá já para as próximas eleições é certamente a maior conquista e o legado mais importante que nesses 4 anos nós estivemos por aqui nós vamos deixar para a classe e para a instituição a coragem sempre nos guiou e nesses 40 anos de nossa associação que começou com apenas 16 membros associados e hoje possui em seu quadro 298 associados componente das 27 turmas de concurso que o Ministério Público de Mato Grosso do Sul formou ao longo de toda a sua história sabemos que só conseguimos chegar aqui pelo trabalho e empenho dos colegas que buscaram e defenderam a mudança experimentada como diria Antoine Saint-Jupéry o futuro não é um lugar onde estamos indo mas um lugar que estamos criando o caminho para ele não é encontrado mas construído e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino a reflexão que fica é que jamais devemos deixar de irmos juntos unidos em busca do amadurecimento institucional coroado com conquistas e lutas diárias que defendem acima de tudo o fortalecimento do Ministério Público nós buscaremos sempre que os ideais e a nobreza dos valores que nos foram confiados pela Constituição Federal sejam implementados para o bem do povo a quem servimos e a nobreza Legenda Adriana Zanotto